Música Salve galera, teu Clássico Planet da Recovice, vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje veio trazer aqui para vocês, mano, como que faz para você montar e evoluir a sua moto, certo? Galera, eu vou deixar na descrição comprando aquele pacote lentário do sobrevivente Que vem várias peças da moto, explicando como que faz para ele aparecer E lá eu mostro, eu montando a moto, aqui a gente vai evoluir ela Vou deixar mostrar um print até para vocês da quantidade de materiais necessários Desde o início que eu estou colocando as peças lá, acho que eu estou mais ou menos no level 8 da moto Vamos ver o que a gente vai conseguir evoluindo ela hoje, certo? Porém agora eu vou explicar aonde que você encontra cada um desses itens aí também, beleza? O tanque da moto, galera, você vai conseguir ter chance de vir na caixa amarela do bunker alfa, beleza? E na caixa vermelha também do bunker alfa Ele, o guidão, todas as peças da moto, praticamente Todas as peças da moto você tem a chance de encontrar nessas caixas aí, beleza? Também lá na fazenda, certo? Tem até um bug maroto lá na fazenda, lá se você não sabe Vai estar na descrição aí na playlist da HD dos Zeros E na playlist de bugs, beleza? Vai estar lá o bug maroto para você poder estar fazendo e entrando lá dentro do cedeiro De uma forma simples, tá? Então as peças também vêm lá Outra forma de você conseguir essas peças aí É o restante das peças ali, né? Mais fácil Parafuso Você encontra farmando baú aqui pelo mapa, né, galera? Você encontra na recicladora peças de torreta Reciclando peças de torreta Entre vários outros locais aí que você consegue também farmando, certo? Aqui, galera, nesse... Aqui, ó, recompensas Tem chance de vir aqui também, pode ver? Tá vendo, ó, peças da moto aqui Roda Eu consigo, acho que a roda mesmo que eu montei a moto Eu acho que eu peguei ela aqui Tanque Mano, peça da TV também tem chance de vir aqui do parque, certo? Em temporadas também vem, né? Beleza? Entre outros eventos aí Mantimentos também, ó Tá vendo, ó? Engrenagem aí para o Bayways E vamos lá Para a gente poder estar montando esta moto aí agora Aí, galera, simbora! Já deixa o likezão aí para fortalecer, mano Sucesso! Vamos lá! Tio Black Chegamos aqui, galera Eu vou mostrar o print primeiro Explicando ele para vocês, tá? Aqui na Jane, né? Tá vendo a quantidade de ítiles que ela precisa ali, ó? Eu já até coloquei alguns ali Tá? Deixa eu colocar o print aqui para vocês Deixa eu ver se ele apareceu Apareceu Se você quiser tirar o print, tá? Inglês, tá? Mas eu ia até traduzir, galera Mas tá simples aqui para entender, tá? Essa linha amarela ali, ó Que tá os transistores, né? A borrachinha, né? A borrachinha, né? Parafuso e tudo mais ali, ó Você vai colocar 50 de cada peça, tá? 50 parafusos 50 mola, né? Aquelas rodanas ali e tudo mais, né? É o rolamento no caso, né? Eu acho que é o nome daquele, eu esqueci São 50 de cada da SDI A cada 24 horas, tá? Então a cada 24 horas você consegue colocar 50 E cada um da SDI vai dropar 5 pontos, tá? 5 pontos e a borrachinha, 8 pontos ali, tá? Nessa linha azul mais claro ali, digamos Tá vendo, ó? Você consegue colocar 20 gasolinas 20 galões de gasolina 15 pontos cada, tá? Ali é 10 chaves inglesas, tá vendo? Aqui dá 25 pontos cada, tá? Ali são 5 molas, né? Que dá 50 pontos no caso ali Cada uma delas E peças de motor ali, né, galera? São 150 ali Você consegue colocar 5, beleza? A cada 24 horas A roda ali é uma peça só Tá vendo? A roda, garfo ali E o tanque da moto Que é o azul mais escuro Você consegue colocar apenas um A cada 24 horas, beleza? E a revista ali, galera Eu não tinha essa informação São 10 revistas, então Que você consegue, tá? Ela dropa ali Eu acho que é mil pontos Não dá pra ver direito Eu acho que é mil É, mil pontos, tá? É isso mesmo, beleza? E o motor ali, né, galera? 150 pontos O motor mais novo, né? Aquele azul E o enferrujado Ele dropa 100 pontos Aí, beleza? Então, deixa eu tirar isso aqui Da tela aqui, beleza? Só pra mostrar o print pra vocês Deixa eu até excluir isso aqui Perfeito Sucesso Tiraram o print, entenderam? É, tô com alguns itens aqui Tá, galera? Eu não trouxe todos Não, porque Eu tô usando pra evoluir lá Só pra mostrar pra vocês Aqui mesmo, né? Então, olha aí A gente coloca 5 Olha lá Soltou Coloca aqui 5 também Tá? Olha aí Evoluímos a moto Pro level 9 Aqui também Tá? Beleza Isso aqui, qual que é o nome? É rolamento mesmo Tá? Parafuso Tá? Isso que eu tenho aqui Eu não coloquei chave inglesa Nem nada Agora vamos lá Que depois disso aqui Eu vou caçar um bug Tá, galera? Era pra fazer isso antes, né? Pra falar a verdade Mano, eu vou caçar um bug aqui Mas não tem problema não Deixa eu dar uma olhadinha aqui Pra falar a verdade Deixa eu fazer isso sim Certo? Vamos lá Vamos evoluir isso daqui, galera Então, melhoria Ó, primeiro veio Poder Tanque E economia, né? Então, confirma isso daqui Tá? Olha aí, galera Já veio carga, mano Carga Muito bom Já veio a primeira carga aí Beleza? É resistência Economia de level 2 Vamos colocar aqui Economia de level 2 Beleza? Ó, economia level 3 Certo? É... Economia level 4 Eita, nós Economia level 5 Caramba, mano E agora vamos colocar aqui Tanque, né? Tanque Pra aumentar o tanque E economia level 6, mano Caraca, mano Você tá louco, tá? Caraca Deu um monte Vocês viram aí Que eu meio que eu fiz O bug aí, tá? Eu vou tentar reverter Essa situação Pois vocês viram Que no level 9 Da moto, galera Eu peguei apenas Uma carga Agora vou testar ali Eu já vi A habilidade que veio E tudo mais Né, galera? Mostrei pra vocês aí Como é que faz Pra poder tá evoluindo Se ficou com alguma dúvida Deixe aí nos comentários Beleza? E espere, galera Pois se tiver novidades aí Eu vou trazer Este bug aí Para vocês aqui No canal Tá? Então já acompanha aí Pra ver se eu já não gravei ele É, mano É nóis Tamo junto Grande abraço Você vê? Ué